Olá, seroninhas e seroninhas! Como são vocês? Espero que bem. Vambora conseguir um caminhão de bombeiro. Já peguei um carrinho aqui, que foi a nossa tristeza, né? Vamos botar fogo nele. E agora é só esperar o caminhão de bombeiro. Eu queria esperar o caminhão de bombeiro, né? Mas eu acho que vai vir a polícia. Isso sim. Fogo. Bombeiro. Bombeiro. E espera chegar, né? Por que? Ai, tem um carro pegando fogo aqui, gente. Meu Deus, vocês não viram? Cadê? Ah, está vindo daqui. Não, 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 não. Aqui, 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 aqui. O que é isso, cara? O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. Rápido, virado na desgraça. Vai fora, irmão. Errou. 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 Eu sou um milhão do meu vídeo. Sai daqui, cara. Errou. Dois... O idiota. Sai da minha frente. Saco. Me atrapalhou. Entendeu? Puta que me parola, viu? Eu escolhi esse plano aí, e aí... É melhor, melhor, melhor do que o outro, que é pular de paraquedas. Quem sabe depois eu faço, né? Mas... É isso aí. Olha a cagada que esse cara faz também. Não quer tomar batida. Ele tá de brincadeira, né? Vamos esconder o caminhãozinho aqui. Pronto. Feito, feito. Missão cumprida. Caminhão pego. Carro estacionado para a fuga. Tá na hora do pau. Liga pra nós, Lester. Show. Eu ligo, então. Ei, Lester. Nós temos uma caminhão. Está parado ao seu lugar. Então, eu acredito que nós não podemos tirar mais tempo. Vamos lá para o seu lugar, então. Vamos conversar com você agora. O roubo é agora, então, Lester. Caminhão de bombeiro. Carro preparado. Roubo iniciado, rapaziada. Vambora. Vamos passar a lambada nesses malucos aí. A invasão do Phoebe. Vambora. A vida é boa. Bem. Exatamente. O Franklin nos trouxe o que precisamos. Coloque eles em cima. Então, o que? Então, vamos lá e... Pegue um pouco mais sofisticado de fogo de fogo que nós temos aqui. Perto. Torradeira no jornal. Então. Estou achando que os drapes e os cindicandles não vão fazer o truque, né? Não, não, não. Você vai ter incendiários em um dispositivo remoto. Agora, eles precisam estar estratégicamente colocados. Para que possamos garantir que ainda possamos acesso ao server. O que é? 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 Não vou nem tentar. Não se preocupe. Vixi. Vou matar o prédio então. Blesser não vai vir? Entra no prédio e vá ataca-traca. Ok. Sim, eles continuam mudando os contratos. Sim, porque os caras como eu continuam perdendo seus trabalhos e concordam fazer isso por menos. Ok, vá lá. Obrigado. 49ª. Bora. Aqui. Blug, blug. Toma. Ah, bomba no armário. Aí você vai. Você sabe que você está muito tarde quando os mortos mortos aparecem. Ok, eu vou... Toma, então. Fala demais você, irmão. Pega o meu baldinho. Ah, é de fininho. Outro janitor? Foi o último que foi um ataque de heart ou um pedido. Certo. Nem te encontro, irmão. Onde foi parar o outro? E vamos vazar daqui, ralapeito. Falou, meu mano? Não trabalha tão forte. O edifício está fechando em qualquer segundo. Fran Fran. Ei, a carga está fechada. Eu estou fora do edifício. Ei, caro. Estamos bem ao lado do lado. Nós temos o seu equipamento aqui conosco. Ei, olha. Todo mundo está tranquilo, certo? Porque uma vez que nós pegamos ele, tudo vai. Ok. Estou pronto para qualquer coisa. Entra aí, Michael. Detonar. Entra aí, Michael. Detonar. Entra aí. A belga. O pior é subir tudo isso daí, com o negócio tudo quebrado lá, né? Hum. E aí ela vai. Vamos lá. Então, o mestre tirou o segredo de emergência, certo? Ok. Vamos lá. 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 Quinta e três. Quase no topo! Nós estamos no 53º! A sala do servidor está aqui! A porta está fechada! Eu preciso que você coloque uma bomba e abri-la! Vamos lá! Descobre-se! Descobre-se! E... vai! Queimou tudo! Vamos lá! Está caindo! Vamos lá! Está desabando! Meu canário! Abre a porta! O que é o problema? Tudo bem, gente! Oh! Meu Deus do céu! Está tudo indo de brejo! Não é isso! Não é isso! A integridade estrutural! Aqui! Vamos lá! Vamos pelos 52! Siga a sua equipe! A porta não se abruda! Abre a porta! Vai, vai, vai! Ok, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Ah! Veja se o motor está bem! Sai! Sai da frente! Levanta a mota! Vamo! 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 Meu Deus do céu! Dá pra ver nada! É... Tão ferido! Tá desmoronando! Vamo! 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 Tão ferido! Vamo! Ninguém me ajudou! Flank! 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 Você está vivo? Ah, cara! Talvez! Essa explosão deve ter me deixado fora, cara! Tudo bem! Escute! Vamos lá! Vamo! 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 Pode ficar um infertil dia, cara! Talvez que nenhum involvement are bạn designa a casa! O office era disposto de ele ser ele! Vamo! Quero te filmando-me por... F갈ão! Vamo! Não這 vidas tornam ruasherährando? Vamo! Apenas se sai aqui! Lá! Nada, nada de vida. Faz morrer. Chegamos, chegamos. Vai, vai, vai. Vambora. Fumo, fumo, fumo. Fumo que já fumo. Bora, bora. Foi. Vamos lá. O cilindro está vindo. Vai. Segura e vai. Nossa senhora. O que tinha morrido? Já rafou o irmão. Já rafou o irmão. Beleza. Um vazado prédio. Carro roxo. Vamos lá. Vambora. Entra cara. Cadê? Ela volta lá, não? Temos que mudar antes de chegar lá. Em algum momento, um APB vai sair e procurar os policiais. Não podemos estar jogando em vestido quando isso acontecer. Agora a sua cara, seu trouxa. Temos que ir para a camisa e para esse carro de fogo 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 de fogo. Estou trabalhando. Sim, porque se eles conectarem as pontas, cara. Eu não sei. Mano, estou trabalhando. Qualquer minuto eles irão procurar por nós. Eu quero dizer, aqueles caras do construção que você tirou, se eles conhecerem, quem mais vai saber? Não é importante pensar, cara. Me acima. Eu vou nos levar mais rápido quanto eu posso. Ok. Caramba, caramba. Eu não quero entrar em algo. Mano, vocês não querem entrar em um trabalho, mano. Ah, você está certo. Então, nos levam para a camisa e evitem os policiais, os policiais e o meu amigo, Trevor Phillips. Ok, cara. Eu vou tentar. Eu vou tentar realmente, ok? Ok? Entrem. 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 Bingo, vamo ali. Tem uma tarefa de telefone palingante e é apenas para ter a oportunidade de temos o High Rise que lhe头 agora em nós? Sim, segundo a chance seja tão grande porque por frontear com o quanto apresenta de 이�이�140 esteicano está. Não está ai certo? Achei, não estamos? Nós estamos爆os, bolhores! Nós somos charmos ou somos realmente bons com essa coisa? Nós somos profissionais, sabe o que eu digo? Os scores são simples quando você não tem que depender de todos os wannabes. Charmos? Sim. Isso é bem certo. Michael DeSanta, Franklin Clinton, Gustavo Moda e Patrick McGreary. Quando as pessoas falam sobre o tempo que os caras foram para o bureau e eliminaram seus filhos? Mano, esses serão os nomes. Os rumores. Dois ou be the names. É, eu também não. Por causa do Lester, paramos aqui. Carro no meio da rua. Carro no meio da rua. Carro no meio da rua. Eu nunca pensava que eu era mais para ver esses clãs. Ah, e também por isso. Nós fizemos! Não é certo que nós fizemos! Como foi? Para uma missão suicidamente perigosa impersionando serviços de emergência enquanto trabalhando em uma localidade de governo de segurança? Isso foi surpreendente. Vem aqui, dê-me algo disso! Desculpe, esqueceu. Você esqueceu da minha doença muito, muito óbvia? Isso acontece. Tudo bem. Vamos ficar com fã. Fácil, fã. Vamos ficar com muita mensagem, vinheta-pã, Vamos ficar com fãs em minhas. Fãs 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 fãs. Só que faz um homem que o problema é que é o problema. Oh, exatamente! Eu vou ficar com fãs fãs como um skunk e vou fazer um novo web e ir para essas fãs de jovens. Eu vou ficar com fãs fãs fãs. Eu vou ficar com fãs 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 fãs. É isso aí! Mano, isso é uma maldita! Ok, garoto, eu gosto de romper o ritual, mas eu tenho que ir a separar coisas com Davy e Dickwild. Por sério? Ei, eu só quero eles saber que agora que fizemos essa coisa para eles, e que temos a evidência de que fizemos essa coisa para eles, e que todos possamos ir nossas próprias maneiras, sabe? Ok, vai cobrar agora, vai cobrar agora. Não, estive, tenha divertido. Eu tenho que fazer isso mesmo. Agora, agora. O mais rápido, o melhor. É uma forma de olhar isso, hein? Certo. Além disso, eu quero colocar essa coisa no chão. Então eu posso descobrir o Trevor, sabe? Vou dar minha vida de volta. Vou voltar a ser cansado e miserável e amando cada minuto. Aqui, aproveite a incêndio! Mano, você garoto já sabe como colocar o dinheiro de volta no meio da crise. Bom, Malie, a invasão do Phoebe. Parte do Michael, zero. Equipe, 86. Vibe do Phoebe, 381. Faltou uma parte? Faltou. Que tipo da missão? Ah, e a... O limpa-limpa, né? Depois do roubo feito. Coisas limpas. Vamos falar com os federais sujos. E isso vai ser só a próxima. Eu falo um big beijo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.